Olá pessoas, boa tarde, boa noite. Uma gravação aqui na nossa próxima aula de Letiva, do segundo B do Lear de Ramos. Vou baixar essa câmera um pouco mais, que eu tô encostado aqui, tá tudo. É a aula da vez e vai continuar com o Confúcio, tá? Eu tava vendo uma aula de Sêneca aqui. Deixa eu cortar o Sêneca aqui. Vou voltar lá nas frases e citações de um sábio disse. Vai compartilhar a tela com a galera da aula, da turma. Por enquanto eu vou organizar o backstage aqui. Backstage. Eu me lembro, eu tinha parado na frase do Confúcio que o amor é um tempero para a vida, para adoçar ou salgar demais. Eu parei nessa frase da última vez, né? O amor é um tempero para a vida, para adoçar ou salgar demais. A frase da vez é, a vida é muito simples, mas insistimos em complicar. Confúcio fez uma frase curta aqui, eu não sei se eu vou dar conta de fazer a aula inteira nessa frase. A frase é bem curta. Ah, é, tem que dar umas... esqueci. Vou falar umas coisas antes de começar a aula. Umas informações. Sempre esqueço. Então, quem ouviu isso aqui, eu sei que alguns alunos estão ouvindo, porque eu tô acessando na sede. A sede é o lugar onde eu fecho nota e dá presença, né? Lá tem um relatório de tempo de acesso dos vídeos dos alunos. Tipo assim, o aluno logou no vídeo 1 do dia tal. Viu o vídeo por 10 minutos. Eu sei porque o sistema registra. Ah não, ele logou e viu o vídeo inteiro. Eu sei porque o sistema registra. Então, ao lançar as presenças, eu vou saber os alunos e a quantidade de tempo que ele viu o vídeo. Quais e a quantidade de tempo que viu o vídeo. Então, a presença é exatamente isso. A quantidade de tempo que você viu o vídeo. E a nota, professor? A nota eu vou dar nesse bimestre aqui, por estar num bimestre inicial. A presença vai ser a nota. Então, se você viu os vídeos ali, você vai ter a nota. Aí, professor, você me pergunta, mas e se eu vi metade do vídeo, como é que faço? Se eu vi 75%, se eu vi 80%? Porque tem o tempo total do vídeo, tempo total 1 hora e meia por aula. Mas você não chegou numa hora e meia por aula, né? Nas duas aulas aqui de letiva. Eu vou considerar metade, tá? Se você viu metade da aula, ou seja, uma aula inteira, 50 minutos, 47 minutos, eu vou considerar como presença. Menos da metade, eu não vou considerar como presença. Então, ah, professor, eu cliquei na aula por 10 minutos e caí fora. Não vai rolar. Entendeu? Porque é foda. É perigoso eu me lascar nisso. Então, mais de 50% eu considero. Menos de 50% não. Então, viu ali, jogou o celular na cama, fingiu que viu. Eu vi uma aula, tá de boas pra mim. Aguentou o tranco, já tá registrado lá. Quando você viu a aula, você sabe que viu por quê. Porque aqui, eu vou até compartilhar a tela com vocês. Vai travar tudo aqui, mas vai travando ela. Se eu compartilhar aqui, vocês vão ver que tem as mensagens. E vão ver aqui do lado, ó. Os vídeos, né? Aí, aulas assistidas e aulas, minhas aulas, né? As minhas aulas são as aulas que não foram assistidas. Aulas assistidas foram as aulas que foram assistidas. Se vocês viram a aula inteira, bate pra cá. Pode ser assíncrono, ou... Na verdade, é assíncrono. Síncrono, não tem problema. Se for assíncrono, você não tem que ver a aula de novo. Entendeu? O vídeo vai ficar aqui nas minhas aulas mesmo, se for assíncrono. Mas como a grande maioria dos alunos tá vendo assíncrono, ou seja, depois do horário da aula, vai bater aqui, tá? Quando bater aqui a aula, quer dizer que você viu ela, você sabe que vai estar com presença, porque o sistema registrou. E teve na sala agora, a sala que eu acabei de passar, a sala anterior... Vou interromper o compartilhamento aqui pra não bugar muito. Na sala anterior, teve um aluno que perguntou pra mim que ele não tava tendo acesso a uma aula anterior do dia 8 do 3, que foi a aula que eu dei semana passada. Eu falei pra ele que o sistema tá bugado. Que, de fato, pode ser que o sistema não esteja garantindo a atualização em tempo real. Se o sistema não tá atualizando em tempo real, é perigoso, é perigoso mesmo, e os alunos não consigam ver a aula assíncrona pra registrar a presença, porque o sistema não atualizou no servidor dele, com o local onde eles guardam e armazenam os vídeos. Ele não conseguiu trazer o vídeo pra ficar online pro aluno. Se isso acontecer com algum, você me fala, tá? Porque eu tenho o link no YouTube, o canal do YouTube, e eu gravo aqui com o Bess. Eu tô gravando com o Bess por isso mesmo, como um efeito de proteção pra vocês, pra caso dê algum problema, entendeu? Aí tá aqui gravando, vocês podem acessar essa aula pelo YouTube, e lá no YouTube, você fala, é dito, logicamente, que não vai ter o seu nome como no registro da sede, né? Porque aqui é o do Centro de Mílias. Você viu a aula no Centro de Mílias, você registra automaticamente na sede, eu sei que você viu, eu sei o tempo que você viu. Mas se você ver a aula pelo YouTube, eu vou pôr as datas das aulas lá certinho, pra você não se perder. Se você viu a aula por lá, nos links de lá, caso ela lançar depois, me fala. Me fala como? Comenta lá. Comenta com o seu nome lá. O seu nome e a sua turma? Se é do... Não, só precisa pôr o nome, porque eu vou saber qual turma você é. Se você viu a aula de Sêneca, você vai ser da turma do segundo A. Se você viu a aula de Confúcio, você vai ser do segundo B. Então eu sei. Só precisa pôr o nome lá, nome completo, pra eu poder identificar você, pra eu poder dar presença pra vocês por lá. Beleza? Então tem esse detalhe. Eu vou colocar aqui o canal do YouTube, eu acho que tá... Tá, ele tá aqui já. Acessa lá os vídeos com a sigla DC barra 2022 02E é a turma de vocês. 02E. 02 por quê? Porque é a segunda turma de eletiva. Eletiva é o E. 02E. Beleza? Essa é a turma de vocês. Todo vídeo que for 02E é a sua turma. DC é o quê? Debate Complementar, que é a aula que eu gravei. Barra 22. 22 é o quê? O ano de 2022. Essa é a sigla, tá entre parênteses em cada começo de vídeo. Não precisa entrar no canal, não precisa se inscrever, não precisa gostar, não precisa de nada. Vai lá nessa sigla, 02E, e dá um... Não precisa curtir vídeo, não precisa nada. Só comenta lá o seu nome. Comenta o seu nome quando lançar o vídeo com a data do dia que você fez a aula, caso não estiver no sistema do Centro de Mídias. Se estiver no Centro de Mídias, vê pelo Centro de Mídias. Não vê pelo YouTube. Porque o Centro de Mídias registra a presença. Eu dar balão no Centro de Mídias e falar que eu vou estar presente apenas em última instância. Beleza? Apenas quando o Centro de Mídias não colocou o vídeo aqui no repositório. Apenas nisso. Beleza? Se não estiver aqui, vê por lá. Quando eu lançar, quando eu vou lançar, também é complicado. É muito vídeo, eu lanço muito vídeo. É um canal misto, não é um canal de aula só. Então, pode ser que eu lance essa aula lá para meados de abril, depois do primeiro bem-mestre. O que eu vou fazer? Eu vou retificar a sua falta depois. Como é que eu vou retificar a sua falta? No quinto conceito, quando eu abrir de novo o preenchimento, eu vou retificar as suas faltas. Eu vou corrigir depois as suas faltas. Mas você vai ficar com falta inicialmente, mas depois eu arrumo, tá? Então, você viu pelo YouTube? Eu arrumo a sua falta depois. Beleza? Para você ajeitar a sua vida. Não tem como fazer de maneira imediata, infelizmente. Mas dá para dar um bem bolado ali, fazer um meia-culpa e corrigir a sua vida acadêmica, escolar. Novamente, a presença vai ser por essa visualização do vídeo, metade do vídeo. No caso do centro de mídias, né? Lá no YouTube, você só dá o nome. Para mim, já deu como se eu estivesse visto. Se você viu ou não viu, não vou saber. Nota. Nota é a ver o vídeo também. Se você vê os vídeos, é nota verde. Se você viu parcialmente os vídeos, é nota amarela. A presença, você vai ter metade. Mas se você só viu metade, é nota amarela, tá? Se você não viu nenhum, nada ou menos da metade, é nota vermelha. Menos da metade, é nota vermelha. Nota vermelha é conceito vermelho, não é reprovação, não é zero, não é três, não é cinco. É conceito de carinha. A carinha é insatisfatório, vermelha, satisfatório, amarela, muito satisfatório, verde. Tem uns nomes diferentes, mas a lógica é essa. Então, você viu o vídeo 45 minutos? Amarelo. Você viu mais de 45 minutos? Verde. Você viu menos de 45 minutos nos vídeos? Vermelho e falta. Amarelo, não tem falta. Se você viu menos de 45 minutos, vermelho e falta. 45, na verdade, 47, né? Vermelho e falta, ok? Vermelho no sentido de carinha. Falta, reprova. Carinha, não. A nota em adetiva é conceito, conceito não reprova. Lembrando isso de novo. Primeiro, galera, das três ou quatro pessoas que eu sei que estão vendo, porque eu estava sendo a sede lá e eu sei que vocês estão vendo, porque eu estava vendo a presença de vocês no sistema. Eu sei que apenas o segundo A, B e C interagem nas aulas. Interagem nas aulas no sentido de verem as aulas. E, novamente, lembrando uma coisa importante também. Se quiser temas diversos que não sejam Confúcio, me manda aqui. Manda no e-mail, manda no YouTube, onde você quiser me mandar. Manda um tema para a aula, que eu vou dar aula no tema que você escolher. Enquanto não mandar o tema, continua Confúcio. Ad infinitum. Beleza? Então, é isso. Se você quiser ver a aula mesmo, o debate, mas não Confúcio, e falar, eu quero me engajar na aula, eu quero um tema que me corresponda, que me agregue, que dialogue comigo. Manda. Manda que eu tento fazer. Na medida do possível, claro. Tem coisa que eu vou não dar conta nem lascando. Professor, me dá aula de matemática e de sistema de raiz quadrada. Eu não vou saber fazer. Esquece. Filosofia das palavras. Coisa que tem a ver com linguagem, que tem a ver com cultura, que tem a ver com debate. Sim. Conhecimento específico não dá. Esquece. Não dou conta, não. Não mesmo. Então, é isso. Beleza? Então, eu vou... Eu fiz uma cagada também na aula anterior, que eu me foquei muito na frase, esqueci de ver o chat, e o aluno falou. Ficou lá meia hora com ele falando, eu não tinha debatido com ele, nem dialogado com ele. Pedi perdão para ele, porque eu fiquei muito concentrado na frase. Se eu estou acostumado a falar para a parede, e ter nenhum aluno na sala, estou acostumado já, que eu esqueço que aluno entra de vez em quando. E que eu esqueço que eu estou dando aula para uma turma coletiva, que pode ser síncrona. Então, eu vacilei com ele, e depois eu respondi ele bem depois. Mas consegui responder, consegui adicionar as dúvidas, deu certo. Mas eu vou tentar voltar para o chat de vez em quando, para ver se tem alguém online. A Guglia, que entrou aqui numa aula também. Então, comecei vacilo, esse vacilo de ficar centrado só na aula, esqueci que os alunos entram também. Perdão, tá? Perdão mesmo, eu vacilo meu. Eu devia ficar só no chat, mas como eu estou trabalhando com a outra tela, e a outra tela é a do YouTube, eu até vou compartilhar com vocês, né? Daí se travar, tanto que eu não trave o áudio, está tudo bem, porque a tela é estática. Mas vocês vão ver as frases de acordo comigo lá. Eu vou compartilhar com vocês agora, aliás. Então, vocês vendo a guia do Brave aqui, Confúcio, que vocês estão vendo agora, vocês... expandi ela só para não ter nem a câmera, só ela, está direto aqui, só vocês estão vendo só ela. Eu fico lá também, no YouTube, eu não fico aqui, eu fico lendo a frase lá, e eu não vejo o comentário. Eu jogo a tela para cá, né? Para aumentar ela, para a gravação do Bess não ficar muito nos comentários, e eu acabo vacilando. E agora eu vou voltar para lá, por exemplo. Vocês estão vendo a tela, eu estou só no YouTube mesmo, tá? Eu não estou vendo a tela do centro de mídias aqui, da aula. Mas eu vou voltar para a aula de vez em quando, para não dar essa migué de passar por cima de aluno que está interagindo. Perdão mesmo, às vezes acontece. Mas eu vou ficar mais esperto com isso. Agora é para a aula de verdade. Depois dos avisos, do tempo de conversa, do tempo de informes, agora a aula de verdade. A frase da vez é, a vida é muito simples, mas insistimos, mas insistimos em complicar. Essa frase é uma frase de conselho, de aconselhamento e de esclarecimento, né? A vida. A vida é o percurso de existência que você tem como entidade consciente, entidade intelectual e social dentro de uma civilização, dentro de uma comunidade, chamada espécie humana. Você vive organicamente e vive dentro da comunidade humana coletiva. A vida pode ser entendida infinitamente. Ela tem um significado expansivo gigantesco. Mas mesmo esse significado expansivo gigantesco, de acordo com o Confúcio, de acordo com o Confúcio, pode ser resumido de maneira muito pontual. A vida é óbvia, é imediata. Ela é simplesmente a expressão da sua existência. A expressão orgânica, material, intelectual, emotiva, da sua correspondência no mundo. Correspondência do que você está dentro do mundo. Dentro do mundo quer dizer que você sente e vive no mundo. Sente com os sentidos, sente com as emoções, sente com o intelecto. Entretanto, você está vivendo. E essa vida, esse ato de vida, é um ato espontâneo. E por ser espontâneo, e por ser natural, ele é simples. Não tem nada de mais. Uma bactéria vive, uma alga vive, um vírus, entre aspas, vive, ou uma entidade de fungo, um fungo, vive, um anfíbio, peixe, mamífero, réptil, aves, vivem, outros seres que têm nomes diferenciados, vivem. Eles apenas fazem o quê? Transformam o mundo. Viver é se transformar e transformar o mundo. Nada mais, nada menos. A vida é muito imediata, direta, sincera. Ela é pragmática, espontânea. Simplesmente acontece. Não tem nada de complicado em existir. O percurso pode ser doloroso, angustiante. Pode ser muito difícil. E aí que está o ponto da frase. O porquê o percurso é difícil. E o porquê é, em grande parte, a outra metade da frase. Insistimos em complicar. Você vive, você respira, você age, você se alimenta, você interage socialmente, você interage com o mundo. Isso é o quê? Muito simples. Muito simples mesmo. Muito, muito, muito simples. Simplesmente existe. Simplesmente vive. Simplesmente nasceu. Simplesmente é um ser humano. E quando você é um ser humano, você tem o quê? Ações no mundo. As ações no mundo é as suas potências de transformação de mundo. O seu significado, ao exercer as suas potências de transformação de mundo, é o como você cria hierarquias, valores, dependências, determinações, determinações, realidades e mutabilidades. Isso é o quê? É complicar, é regrar a realidade, é criar um labirinto de sentidos e significados, é criar um aprofundamento dos conflitos. Ou pior, uma ilusão, uma inflação da vida, uma inflação do significado, uma inflação dos sentidos. Vou dar um exemplo bem simples e bem legal aqui, bem complexo, mas bem interessante. Você é monogâmico ou poligâmico? A pergunta é essa. Se você é poligâmico, você está simplificando uma relação afetiva. Você está tendo uma relação afetiva com vários parceiros e liberdade de romance, sexo, às vezes reprodução para ter um herdeiro. você tem liberdade de cúpula, de afeto, liberdade de companhia, romântica, sexual, porque você é poligâmico. A vida é mais fácil e simples se você é poligâmico ou você é monogâmico. A resposta é nenhum dos dois. A vida é complicada dos dois modos, porque o como você exerce a relação não é a qualidade que você exerce a relação. Se você é monogâmico, você pode ter uma relação ótima com o seu parceiro. simples, regrada, diplomática, sem atritos, um amor constante que dura por décadas. Se você é poligâmico, você também pode ter uma relação ótima com o seu parceiro, sem ciúmes, sem tragédias, sem conflitos, sem ego, sem apego, porque a poligamia exige a falta de apego. A poligamia tende, nesse sentido de não apego, a ser um tanto quanto mais ampla, menos asfixiante do que a monogamia, porque a monogamia com o preceito de controle exige um contrato. Esse contrato exige a privação de efetivação das suas liberdades. Quais são as suas liberdades? Dentre as quais ter vários parceiros. Beleza? Quando a gente complica a poligamia, o que a gente faz ao complicar a poligamia? Não sei, vai ver que você, por exemplo, é poligâmico, mas fala com o seu parceiro o que você quer, que, por exemplo, se ele é heterossexual, um homem heterossexual, que você quer que ele seja, tenha uma relação homoafetiva com outro parceiro porque você quer ver ele transar com outro parceiro, ser penetrado por um outro homem. Ele, na sua poligamia de abertura de sexualidade para você ser poligâmica, não necessariamente tem uma abertura ampla da sua sexualidade para ser mais do que heterossexual. Ou abrir essa heterossexualidade com a barreira outra onde ele seja um passivo numa relação afetiva sexual com o mesmo gênero. Vamos ser penetrado por um outro homem. Então, a complicação seria o quê? A briga entre aquele que está defendendo alguma coisa e aquele que está defendendo ou exigindo outra coisa. A complicação é quando você tem um fator de atrito. O atrito pode ser na poligamia também. O atrito pode acontecer na monogamia. O atrito é a discordância é a superação de uma parte sobre a outra. É a submissão de uma parte sobre a outra. É o controle e não a cooperação. É a coação e não a coexistência. Entendeu? É a... É competir em vez de cooperar. Esse é o ponto. E aí que está. A complicação da realidade é quando a gente em vez de estar ao lado está guerreando com o outro. Se você segue o fluxo de um rio você não se afoga no rio. Você tem ali uma boia e um barco está instrumentalizado para sobreviver naquela situação. você não vai contra o rio ou segue o fluxo. Se você vai contra o rio ou contra a correnteza ou cai na correnteza no sentido de não dançar junto às águas as águas te engolem. E você complica por quê? Porque você estava tentando lutar contra uma coisa que não se tem que lutar. é passivo em parte é é ceder é ceder o controle é ceder a ganância. Então tem tudo isso também na parte de não insistir em complicar. Você pode usar a metáfora do rio para você usar o fluxo da sociedade. Insistir em complicar é você bater cabeça. É você se atritar com coisas que não são coisas importantes. Eu estou por exemplo vou dar um exemplo pessoal na escola agora. Eu estou batendo cabeça estou estressadíssimo por um motivo muito pontual. Nesse bimestre nesse começo de ano bimestre o sistema não homologou o calendário ainda. Esse calendário ele é a única coisa que garante que vocês tenham horários fixos em algumas escolas. Outras escolas foram homologadas algumas não. Na verdade na LARTE foi mas em outra escola não foi. Esse calendário garante para você como indivíduo professor que você preencha adequadamente a presença e as faltas e a nota dos alunos. O primeiro bimestre ele acaba se eu não me engano no primeira semana de abril dá para o dia 14 mais ou menos mais ou menos dia 14 segunda semana talvez de abril. Se esse calendário não for homologado ou for homologado a queima roupa lá no dia 10 de abril eu vou ter pouquíssimos dias para acertar a nota e a presença de todo mundo eu vou ter que varar a noite ou mais do que isso eu vou perder a minha sanidade para corresponder ao trabalho e eu estou fazendo o que? Eu estou criando uma tempestade em copo d'água estou em pânico por causa disso eu estou complicando emocionalmente na ansiedade o meu equilíbrio psicológico e eu sei disso eu estou apavorado literalmente eu até quase briguei com o coordenador sem querer porque eu estou estressado muito estressado de acordo com o Confúcio eu estou criando uma tempestade em copo d'água a vida é muito simples relaxa quando homologar homologou se for para preencher você preencheu se não der para preencher não preencheu tem um motivo tem uma justificativa tá tudo bem preenche quando der um tempo hábil não se aflinja não se sufoque se tentarem te punir te agredir porque você falhou nisso você simplesmente fala tudo bem eu tentei eu trabalhei fracassei eu vou seguir o fluxo o fluxo é ser punido ser agredido pela força maior ser eliminado pela força maior em certo sentido ser passivo a força maior porque eu não vou complicar a vida eu não vou sofrer no meu coração eu não vou sofrer na minha sanidade nas minhas emoções devido a uma circunstância da qual eu não tinha controle eu fiz o humanamente possível eu estou satisfeito com a minha com a minha força de vontade com o meu empenho se não deu para pôr a presença e a nota por causa do sistema não ter sido atualizado por causa do calendário ou n motivos que estão para além do meu controle não tem porque eu criar um drama mesma coisa com a natureza se tu viu acontece a chuva levou a minha casa embora acontece eu construo outra a vida é simples a vida é natural não tem porque eu complicar eu pego a madeira eu construo outra não posso construir eu morro faz parte de morrer faz parte tentar sobreviver faz parte se colapsar na existência não tem como ninguém é imortal Confúcio morreu todo mundo morre eu posso fazer o melhor possível mas eu não posso entrar em paranoia em desespero porque eu quero fazer mais do que o melhor eu posso fazer aquilo que está ao meu alcance eu não posso fazer nada além do que está ao meu alcance o que está ao meu alcance é muita coisa é muita coisa eu posso por exemplo convidar se caso minha casa for levada para uma enxurrada os meus amigos a ajudarem a construir a casa nova posso morar com eles eu posso nem construir uma casa nova podem me convidar para morar com eles posso descomplicar eles podem descomplicar ah não vamos construir uma não aqui mora com a gente a gente constrói um cômodo extra não tem atrito vamos dividir o alimento dividir a água dividir o espaço dividir o teto vamos simplificar em vez de fazer uma casa do zero individual egoísta mora com a gente um exemplo disso é a aldeia indígena coletividade de sociedades mais harmônicas com a natureza como aborígenes como povos originários pode dizer assim ou mesmo as aldeias africanas também povos tradicionais também do alasca também tem pessoas e essas pessoas elas vivem muito mais em sincronia com o meio ambiente é muito bonito a vida delas é uma vida muito mais singela elas não criam entre aspas inflações sobre as forças da natureza elas aceitam a natureza elas convivem com a natureza elas lutam com a natureza até onde precisam lutar elas não sacrificam a natureza não escravizam a natureza a vida que é o ato de viver é o ato de viver no mundo é o ato de viver através do mundo mas você não precisa complicá-la outro exemplo aqui que é um exemplo meu mesmo ah um amigo meu eu quero conversar com ele ele não me respondeu a mensagem eu vou falar que ele não é mais um amigo um mês depois ele ainda não respondeu dois meses depois ele não respondeu um ano depois ele não respondeu talvez nunca mais responda mas ainda é meu amigo eu ainda considero ele igual eu não vou criar uma complicação um sentimento negativo devido a uma circunstância que acontece está tudo bem não responder está tudo bem me dar um fora se caso for um amigo que tiver flertado ou dado em cima ou convidado pra sair está tudo bem está tudo bem eu levar bronca na escola por causa da da eu não ter conseguido preencher o sistema a tempo porque o sistema não deu tempo de preencher no caso as faltas das notas está tudo bem se eu não poder por exemplo eu tiver um emprego novo e estou ali há um mês e ainda não souber efetivar a função e cometer erros esses erros fazem parte da vida está tudo bem mesmo que eu quebre a máquina da empresa tá que logicamente provavelmente eu vou ser demitido mas mesmo que eu quebre a máquina da empresa eu cometi um erro eu peço perdão eu sigo em frente vou procurar seu emprego ou continuo nesse se ele me permite continuar está tudo bem não tem que ter inveja do meu amigo porque ele está namorando uma mina que eu gosto não tem que ter inveja está tudo bem a mina não me pertence a vida não me pertence eu vou complicar por quê está tudo bem se eu não tenho um grande videogame não tenho um playstation 5 e a pessoa do lado tem está tudo bem se eu não tenho celular e a pessoa do lado tem enquanto não for obrigado a ter um celular por causa da sociedade está tudo bem é isso a metáfora a vida é simples não tem drama não tem agonia é a sua cabeça é a sua perspectiva é a sua ação no mundo que complica o homem é afoito está tudo bem acabar a espécie humana quando tiver que acabar mas o homem não quer que acabar a espécie humana acabe ele quer fazer o que? colonizar outros planetas a gente insiste em complicar insiste em colonizar outros planetas é errado colonizar outros planetas? não sei não sei a vida é simples ela te dá a laranja e você pode fazer o suco se a vida é simples ela te dá a capacidade humana de fazer um foguete e te levar para outros planetas você está fazendo o suco quer dizer que você não está complicando o ponto é você está efetivando a natureza humana entretanto você está querendo mudar de planeta devido a a destruição do planeta terra porque você destruiu o bioma terrestre não tem mais água não tem mais alimento não tem mais ar respirável está inabitável aí o que a gente fez no planeta terrestre? a gente complicou a gente não fez o que? não existiu coexistiu a gente competiu aniquilou controlou e destruiu o planeta e por isso o efeito colateral é mudar de planeta aí a vida não seria assim ela seria simples ainda mas quem complicou complicou sim a sociedade complicou num caso ideal onde a gente apenas está mudando de planeta porque sim porque dá porque é divertido porque é um horizonte novo a se explorar ok um horizonte novo a se explorar no caso de fugir do planeta desesperado porque está todo mundo morrendo aqui aí não é um horizonte novo a se explorar aí é pânico aí é degradação aí é sobrevivência aí é agonia então a frase é essa entende? a vida é muito simples mas o como você vive ela é o como você valora ela significa ela e também como você entende as complexidades dela se você não tem dinheiro está tudo bem se você tiver comida e ar está tudo bem se você tiver um teto para morar e não passar frio ok se você passar frio e não tiver teto você tenta ter um teto porque isso é angustiante é doloroso não ter comida não ter teto para morar você pede ajuda chega para qualquer um qualquer um bate em porta em porta se humilha e está tudo bem porque é complicado você passar frio e passar fome você não quer passar frio e fome você quer tomar um banho você quer trocar de roupa você quer ajuda você quer ser considerado um humano você pede ajuda você não se abandona você não se abandona você não cria uma tempestade num copo d'água você busca um trabalho busca uma morada busca se desvincular do seu sofrimento auto-infligido para você sobreviver se caso for o caso de você ser uma pessoa que ficou abandonada pela sociedade você busca voltar para a sociedade se a sociedade não te achar não se aceitar você busca uma outra bolha na sociedade se mesmo assim não te aceitar está tudo bem morrer está tudo bem abandonar a vida está tudo bem se matar num limite cometer suicídio falar tem comida não tem água ninguém me ajudou estou com frio vou pular da ponte está tudo bem está tudo bem mesmo faz parte abandonar a vida porque sim as pessoas abandonam vocês as pessoas viram as costas vocês são excluídos as pessoas agridem vocês vocês agridem as pessoas também não é só você que é a vítima você também é o agressor por vezes você é o cara que abandona porque você complica em vez de você dar a sua cama dividir o seu colchão dar o seu arroz e feijão para a pessoa que está em necessidade você vira as costas fecha o portão eu faço isso eu faço isso eu complico a vida eu não sou generoso eu sou um pedaço de merda eticamente falando humanamente falando e eu reconheço isso eu estou tentando melhorar sendo sincero eu estou tentando melhorar e eu estou tentando melhorar ao usar essas frases como ponto de fuga como alavanca como norte de sabedoria para reconstruir a minha conduta humana conduta humana entenderam? a conduta humana a vida é muito simples não existe pobreza a menos que o humano queira que tenha pobreza não existe riqueza a menos que o humano queira que tenha riqueza não existe injustiça a menos que o humano deseje e com não apenas deseje mas trabalhe para que exista injustiça trabalhe ativamente para criar injustiça criar hierarquia criar poder criar dor e sofrimento o humano é a fonte da complicação o humano é a fonte dos males e vai entrar na frase que eu adoro você é tanto a solução quanto o problema equivalente a solução e o problema todo mundo não importa se você tem dois anos se você tem cinco anos se você tem vinte anos se você é médico se você é padeiro se você é mecânico se você é engenheiro se você é professor ou se você é aluno se você é parte da solução parte do problema você é sociedade é a soma da força da sociedade você é herdeiro da sociedade e você compõe a natureza real da sociedade a natureza prática e vigente da sociedade então você é parte do problema e parte da solução você é parte da propagação do ódio e parte da propagação do amor parte do lado positivo e do lado negativo e esse é o ponto você vai insistir em complicar você vai insistir em destruir em competir em ser o dono da riqueza ser o dono da razão do intelecto do dono da moral ou não você vai coexistir com as pessoas que sofrem você vai tentar harmonizar as relações a diplomacia mesmo com as pessoas que destroem por exemplo um sociopata um psicopata um político vamos usar político como essa metáfora alguém assassino essa pessoa que está exigindo a liberdade da destruição exigindo no sentido de efetivar a destruição você vai coexistir com ela ou você vai se tornar um violento um agressor em resposta a ela é olho por olho dente por dente ou é possível descomplicar a vida tirar a violência desviolenciar não existe tirar a violência tirar a agressão simplificar a vida para sua natureza inicial porque ela é simples professores criam hierarquia ao dar notas para as pessoas criam diferença na sala de aula destroem a autoestima dos alunos a gente cria os traumas dos alunos a gente cria a impotência ou ego a arrogância nos alunos cria nota o valor a estética cria a prepotência nas pessoas professores são a fonte dos males eu falei que a gente é tanto o problema quanto a solução em parte sim professores são a fonte dos males na sociedade porque eles complicam a simplicidade complicam a infância complicam a humanidade desumanizam o humano ao ensinar na sala de aula os coordenadores os diretores os professores desumanizam a infância porque ela não corresponde ao ideal de infância o ideal de infância é o que? aprender de acordo com o método se tornar o molde a cópia a gente pode até falar e falar não é bem assim em outros jeitos não a gente está apenas querendo que seja parte da sociedade não é só parte da sociedade é parte da sociedade de acordo com as regras da sociedade e parte das regras da sociedade adivinha qual é ir para a escola se a escola é uma regra você não pode falar que ela é uma regra hipócrita da sua parte contraditório ela é uma regra você está moldando o indivíduo não vem com essa de que está moldando ele para de maneira aberta livre espontânea não você tem um valor o valor da educação a própria educação o próprio ato de compelir o outro de uma forma que ele não não possui é um ato de complicar a realidade e você pode me perguntar mas peraí professor se for levar isso ao extremo não vai existir mais nenhum tipo de cultura a cultura vai ser tão aberta que as pessoas podem ser anarquistas não vai ter uma espécie de valor hierárquico onde você não vai ter por exemplo alguém que domine porque enfim a escola não ensinou domina a leitura vai ser analfabeto porque escolheu ser analfabeto as sociedades mais primordiais de fato eram mais livres nesse sentido também menos oportunidade elas eram regradas por outras regras mas pense em sociedades mais primordiais e primitivas primitivas não primordiais mesmo sociedades mais naturais primitivas é uma péssima palavra naturais sociedades naturais elas podem sim trazer a descomplicação da realidade através do que? da liberdade plena do indivíduo entretanto o indivíduo ainda tem que se alimentar o indivíduo ainda tem que ter uma função ali ele ajuda pela comunidade pelo senso de respeito não pelo senso de obrigação ele vive ao lado porque ele é parte da sociedade não porque ele é ferramenta engrenagem da sociedade a sociedade atual é sociedade de relógio é sociedade de ferramenta onde todo mundo não é uma engrenagem todo mundo tem uma função e ela vê essa realidade como se fosse a certa ela calibra novas engrenagens novas entidades que substituem as peças antigas mas ela não respeita a humanidade do indivíduo a liberdade do indivíduo em ser ignorante a liberdade do indivíduo em ser livre no sentido de não seguir ordens é uma sociedade extremamente complexa nada simples complicada se insiste em ser complicada não apenas na sua ação na sua cultura a cultura é extremamente complicada valorativa uma música é melhor que a outra uma poesia é melhor que a outra um livro é melhor que o outro é um modo de se vestir é mais adequado do que o modo de se vestir o outro o modo de falar é mais adequado do que o modo de se falar o outro não pode falar besteira não pode se comportar de tal modo ou seja é um modo de complicar é um modo de tirar a simplicidade que é a pluralidade a aceitação da diversidade para negar a diversidade controlar a diversidade gerenciar a diversidade que é o que? a prática da complexidade é a vontade de deixar complexo só nisso você está deixando complexo só nesse ato de gerência sobre a liberdade alheia você está deixando complexo é surreal é surreal assim é eu estou expandindo muito confuso eu estou expandindo eu acho que ele não queria necessariamente que eu expandisse para esse tipo de horizonte de interpretação ele apenas falou que a vida é muito simples que a vida é muito é posso dizer sincera muito natural é e muita dessa natureza ela é simplesmente obliterada atropelada porque a vontade humana a vontade de poder a vontade de controle a vontade de acumulação a vontade de ego de identidade a vontade que não vê a natureza como algo é digamos pleno mas vê como algo que pode ser entendido como ferramenta como inferioridade não é utópico no sentido utópico não é a palavra ruim não é digno ter uma dignidade diminuída a cultura humana tende a isso a cultura humana tende a menosprezar ela tende a tornar as coisas mais humanizadas para usar o termo de maneira pejorativa humanificamente humanificamente não existe mas humanizar as coisas então a lógica é essa a lógica é complexificar a lógica é tirar a simplicidade tornar hierarquias uma base da realidade uma base das regras de conduta social definição de realidade então a frase é essa não tenho nem muito o que falar até expandi demais aqui e acho que Confúcio foi muito mais pé no chão e muito mais sucinto do que eu fui eu falei por 40 minutos sobre a frase ainda tenho um tempo para terminar essa primeira metade da aula mas a vida é simples quando você ama quando você sente não tem que tornar rancor ou ódio você pode sim não ser dono das suas coisas materiais não ser dono das suas relações afetivas não ser dono da sua própria liberdade ou da sua própria existência no mundo e compartilhá-la de acordo com as necessidades coletivas ou existenciais e por vezes infelizmente ceder a sua existência e morrer ceder a sua existência e abandonar a sua vida tá aqui só uma parte bem minha na verdade é a parte onde você se submete a um bem maior eu ainda sou igual eu não consigo por exemplo ceder a minha vida 100% para uma coletividade de pessoas é uma situação meio hipotética também porque se a vida é a sociedade se a vida é a parte a parte é o ser humano individual o ser humano ele tem que ter um valor de existência ele tem que ser ter uma manutenção a longo prazo ele não pode ser privado de existir ele tem que ser valorado como algo de alta duração de longa duração longa duração então nesse sentido de longa duração não é interessante que eu ceda a minha duração a minha vida a minha propagação em existência para outros seres humanos ou outras entidades naturais ou entidades vivas que possam prosperar através de mim eu tenho que viver a minha vida até onde der depois que eu morrer aí sim o meu corpo ele vai se dissolver e esse corpo ele vai fazer o que? distribuir distribuir a minha existência para o mundo devolver a minha existência para o mundo assim como o mundo oferece a resistência para mim oferece a existência a alimentação o ar e a própria sustentação da minha existência que é a vida em si ele sustenta a minha vida com as suas diversas engrenagens diversas camadas diversas intensidades e forças eu depois de morto faço o mesmo com o mundo mas ele me permite que nesse período de consumo nesse período de sobrevivência eu posso usufruir o máximo possível então a existência ela 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 incentiva que eu coletivamente com os meus semelhantes exerçamos a vida sem complicá-la e de maneira simples mas também sem se submeter a uma natureza rigorosa ou seja podemos sim nos esforçar e lutar pela vida nos esforçar e lutar pela vida constantemente infinitamente não é necessário em hipótese alguma e sob hipótese alguma que você se submeta a uma força que te aniquile a existência que te ofereça a morte ofereça a ausência de vida de maneira alguma você tem que se submeter só isso a frase tem isso também que é interessante de se pensar tem uma pausa aqui que eu estou conferindo no Whats no Whats não no Telegram no Instagram uma mensagem aqui já volto para a aula e a aula está acabando mesmo então então é tranquilo eu vou dar uma enrolada aqui para a próxima frase para a próxima metade da aula ou a frase seguinte então eu dou uma pausa aqui também para descansar um pouco porque eu já raciocinei bastante espero que a interpretação da frase tenha sido válida para vocês mas é claro qualquer interpretação extra é válida qualquer leitura de vocês qualquer leitura contrária a essa interpretação que vai em contraste ou contra a minha interpretação é válida e deve ser exercida deve ser manifesta então se tiver uma outra leitura e quiser pôr em texto podem pôr em texto e me mandar sem problema nenhum beleza? isso vai fazer com que vocês exercitem se vocês quiserem a sua filosofia analítica junto às palavras interessante e então é mais ou menos isso também tem que ser submisso à leitura do professor o professor ele é apenas uma porta de entrada para um horizonte muito maior que é o horizonte da própria aciocínio da própria vida da própria complexidade possível de ser descomplicada e simplificada na na vida então não se deve fazer uma tempestade em copo da água e vocês podem sim pensar para simplificar as circunstâncias e usar a frase como ponto de partida para entender para entender e aprofundar a sua própria natureza individual ao agir e estar no mundo ao ser o mundo então a sua vida é sua a sua comunidade a sua socialização é sua você tem todo o direito do mundo de efetivar essa comunidade e a socialização de maneira simplificada no mundo tentando simplificá-la tentando não complexificá-la tentando abranger o máximo possível de aceitação da existência aceitação da existência é o que? aceitação da pura força da pura aleatoriedade do corpo humano da pura aleatoriedade da existência humana da própria existência de outras coisas que não são humanas também é seguir o fluxo do rio como eu falei no início é estar junto ao rio não se afogar junto a ele mas estar junto a ele porque se afogar ou lutar contra a correnteza é complicar a vida a correnteza existe ela faz parte ela tem todo um bioma de vida vinculada a ela ela tem toda uma complexidade vinculada a ela mas não é uma complexidade complexa no sentido de complicar-se é uma complexidade no sentido de ceia da vida de de emanação espontaneidade emanação é uma palavra ela emana como vida ela emana como existência espontaneamente a complexidade é apenas o desdobramento energético que dá em várias formas em várias potências aí é complexo mas a natureza em si é simples é singela é totalmente desvinculada de pesos e medidas de valores hierarquias não tem tudo isso é um ponto de pensamento né a frase em si é um ponto de pensamento serve pra alguma coisa pra outras coisas nem tanto vou dar dois minutos de folga nessa aula aqui vou cancelar a aula agora e daqui dois minutos eu volto pra próxima o OBS continua gravando mas no caso da aula eu vou iniciar a segunda metade até com dois minutinhos e é isso pessoas obrigado por me ouvir até aqui volto daqui a pouco beleza aí com outra frase de Confuso pra ir pra próxima falou vou usar aí exausto nossa essa frase eu enrolei pra caramba no fim perdão por isso enrolei mesmo meu propósito a frase é pequenininha né ela é curta então eu inflei ela é o máximo que deu o máximo do máximo mesmo espero que não tenha sido muito chato pra vocês do OBS do YouTube né e pra quem viu a aula também né quem tá ouvindo agora quem tá ouvindo agora é apenas o pessoal do gravação mas pra quem tava ali na sala ou viu depois a síncrona na sala do centro de mídias espero que não tenha sido insuportável porque realmente eu peguei pesado pra expandir o negócio até onde deu foi complicado né dá um tempo aqui pra galera vou cortar aqui a gravação de fundo tá só pra mexer na internet um pouco aqui mas eu tô aqui aí ver que anime que saiu aqui no site que eu baixo anime tem um site de compilação de anime chamado anime info cara que saiu do ar espero que volte porque eu adoro esse site cara adoro de coração se fecharem o contrato dele eu vou ficar meio chateado cara bem chateado mesmo eu usava pra caramba esse site tava muito mal na roda tá nem tanto ultimamente mas é muito bom ter esse tipo de repositório de lançamento ainda mais pra fansubber que é muito obscuro que não é lançado no mainstream que lança OVA que lança coisas mais fora da caixinha e tô chateado que ele desapareceu o site foi desabilitado né espero que habilite ele de novo mas é expectativa não tem muito o que fazer ai ai só não já volto pra aula já peraí só terminar de ver um negócio aqui já deu tempo da aula já pra voltar mas vou ver um site aqui básico pra ver como tá as coisas aqui ok beleza deixa eu ver uma outra coisinha aqui ok firmeza isso aí vou começar a aula vou gravar a tela de novo peraí então de novo aqui opa estamos no lugar errado agora estamos no lugar certo iniciar vou ajustar vou ajustar vou ajustar aqui estou com uma preguiça nossa ela está online espero que fica online então galera voltando aqui para a segunda metade da aula deu um tempinho aqui respirei um pouco indo para a segunda frase do confúcio e falando também que os vídeos da aula já estão online no canal do youtube pelo menos o vídeo 1 do confúcio que eu vi lá que ela lançou hoje e é da aula de vocês acho que é o primeiro vídeo não lembro a data vou colocar a data certinho depois vou fazer tudo certinho as datas para não bagunçar para orientar vocês melhores você melhor a pessoa do canal do que das aulas os alunos melhor para se caso precisar está tudo certinho lá vou colocar a data bonitinha também no título do vídeo para não bagunçar mas depois depois eu faço isso é para imediato efeito aqui continuar a aula continuar com as frases ver se a frase seguinte é mais longa vou compartilhar a tela com vocês de novo a guia do confúcio aqui confúcio apertar enter vamos ver essa é mais longa talvez dê para debater um pouco mais de tempo né vocês estão em tela inteira estão em tela inteira opa em tela inteira aqui foi mal seguinte então voltando para a frase da vez segunda frase da aula e a aula vai até é quando ela vai até 10 prazos deixa eu ver sempre erram as contas mas acho que ela vai começar lá com 50 minutos 10 mais 45 mais 40 uma hora e meia ela vai mais uns 45 minutos de aula então então para aqui no horário de do dia vai até 4 e 35 4 e 35 horário oficial 4 e 35 na gravação vai dar 4 e 35 vai dar mais 45 minutos então mais 45 minutos de aula perdão eu faço as contas de cabeça eu acabo errando mas agora sim falando na frase desculpa eu tomei o lesado já porque eu tenho muita aula hoje já e cansa sabe cansa bastante mas é o seguinte um sábio não aprova uma pessoa por ela expressar uma determinada opinião tampouco rejeita uma opinião por ser expressa por uma determinada pessoa qual a moral da história dessa frase você entendido não você não a pessoa entendida como sábia novamente quem é o sábio já debatemos a sabedoria aqui várias vezes mas é sempre aquela pessoa que tem uma apreensão intelectual emocional e sensorial de consideração profunda sobre os eventos na realidade com o máximo possível de esmero e potência analítica sabe ele é o cara que sabe de maneira complexa usando o termo complexo aqui profunda adequada sobre as energias em relação sobre os conflitos vigentes na situação esse é a postura do sábio ele não é o rico ele não é o intelectual ele não é o grande poderoso ele é a pessoa que tem informações de análise ele é o analista ele é o conselheiro ele é o cara que dá suporte porque ele tem as informações adequadas para fazer um critério uma metodologia uma consideração do mundo então esse é o sábio o sábio não aprova uma pessoa por ela expressar uma determinada opinião digamos que você expressa uma opinião para um sábio você chega e fala assim eu sou a favor do aborto sou contra a discriminação das drogas sou a favor do desarmamento sou a favor da distribuição de renda da cobrança de impostos decrescente quanto maior sua renda mais impostos tem tem um nome para isso impostos tem um nome específico impostos alguma coisa não lembro aqui agora mas a lógica do imposto de decrescente decrescente no sentido seguinte digamos que você ganha 25 mil você paga mais impostos que alguém de quem ganha 15 mil digamos que você ganha 10 mil você paga bem menos impostos do que quem ganha 15 mil então depende de quanto você ganha para quanto você paga imposto para quanto você contribui então é uma lógica que vai cobrar muito dinheiro de muitos bilionários se você é bilionário você vai pagar muito imposto muito imposto mesmo milionário muito imposto é uma lógica dessa então eu estou descrevendo aqui um progressista para o sábio o sábio é aquele que vai ouvir a pessoa vai talvez aprovar mas aqui a frase é não aprova uma pessoa por ela expressar uma determinada opinião se você é a opinião do antirracismo antihomofobia antimachismo a favor da distribuição de renda a favor do aborto a favor da não porte de armas é o que é um progressista esquerda genérico assim eu estou fazendo uma descrição de um esquerdista mais normal qual eu assim por exemplo é o sábio vai ouvir a pessoa mas ele não vai aprovar a pessoa por ela expressar as suas opiniões como ele vai aprovar a pessoa não é dito na frase ele não vai aprovar as pessoas pelas opiniões ele vai observar a existência da pessoa como um todo eu não sei qual é a existência da pessoa eu não sei se essa pessoa que está propagando essas opiniões é uma boa pessoa se ela é alguém que é gentil com a mãe se dá dinheiro para os irmãos se ajuda os animais se adotou um cachorro da rua porque viu ele ali são elementos aleatórios que eu estou dizendo aqui de maneira bem aleatória mesmo para dizer que você tem que ter ações no mundo para além da sua opinião eu estou interpretando que Confúcio quer dizer o seguinte a sua opinião é apenas a expressão das suas palavras ela é vazia a sua opinião só é preenchida pela sua ação pela sua consequência no mundo não adianta ser progressista filho se você é ganancioso concêntrico arrogante mesquinho não adianta você pode ter as melhores opiniões do mundo você é uma pessoa complicada talvez até negativa então não vou aprovar você imediatamente mas uma coisa eu vou dar um exemplo pessoal meu eu fiz faculdade de filosofia filosofia é formado tem muito professor né professor que estuda filosofia que é acadêmico pesquisador doutorando pós-doc livre docente blá 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 cheio de acúmulo de pesquisa cheio de acúmulo sei lá o que eu não vou julgar ele pelas pesquisas que ele faz pelo acúmulo de opiniões ou de elaborações intelectuais que ele faz eu poderia poderia falar assim olha esse indivíduo aqui pesquisou fez um comentário lindíssimo sobre Platão não é necessariamente a opinião dele é a postura ativa de transformar a realidade ele transforma a realidade pela sua opinião de Platão aí eu vou tentar pensar ele transforma a realidade mesmo quem ele é de verdade para além dessa opinião expressa na análise crítica na análise esmiuçada de textos história de exegese exegese é o estudo do texto o estudo da história do texto o estudo da história da opinião do filósofo por exemplo uma exegese do filósofo exegese eu vou olhar esse pesquisador esse grande homem inicialmente pela sua produção opinativa que é a opinião crítica opinião é a produção de análise análise acadêmica eu não vou aprovar ele por causa disso por que eu vou aprovar ele? pela transformação no mundo de acordo com a minha opinião quem é essa pessoa? os meus professores falando a verdade na academia de filosofia da USP eu não aprovo quase ninguém conto nos dedos que eu aprovo eu gostava que eu achava mais humano e mesmo esses que eram mais humanos ainda eram problemáticos não tinha ninguém perfeito ninguém até os humanos os mais decentes os mais compreensivos que dialogavam que expressavam uma integridade não hierárquica pode dizer assim são mais afáveis pode dizer assim mais conscientes da realidade pode dizer assim até esses que eram ótimos pesquisadores também expressavam determinadas opiniões na pesquisa da filosofia não eram de esquerda ou alguma assim tipo assim e tem uma outra coisa também o sábio ele não é a pessoa que vê a opinião com viés de poder o sábio ele não vê poderoso como se fosse o certo o sábio ele vê a dignidade na opinião e a opinião ela tem que corresponder a pluralidade tem que corresponder a densidade coletiva a opinião tem que fazer parte de um círculo de complexidade social a opinião ela não pode ser estéreo ela tem que ter potência opa potência existencial ela tem que se respaldar na coerência sabe aquele que vê o bem preza o melhor que deseja o equilíbrio da sociedade a harmonia a distribuição a ausência de sofrimento o sábio ele é o conselheiro o diplomata da paz da prosperidade ele é o que fomenta a otimização da sociedade é um progressista ele não pode apoiar expressões belicosas egóicas teimosas temerosas de reinos de domínio de controle ele não pode apoiar isso porque é contra a sabedoria se ele apoiar isso ele não é um sábio ele é automaticamente rebaixado ele perde o status de compreensão da realidade para um sábio ser considerado sábio ele tem que ter um valor adequado de acordo com as circunstâncias de prosperidade coletiva caso contrário ele não pode ser entendido como sábio se você pega assim e fala aquele ideólogo de direita é um sábio porque ele fala coisas interessantes e dentre as coisas interessantes que ele fala ele fala que existe necessidade de patronato necessidade de empregados necessidade de distribuição de renda através da economia que a economia deve gerenciar a distribuição de renda do Estado que o Estado deve ser pequeno e inferior que o Estado deve ter pouca influência sobre o mercado ele não é sábio não porque ele sabe ele não sabe ele exige na sabedoria dele uma submissão uma desigualdade uma hierarquia uma meritocracia está propondo um sistema que por si mesmo tem injustiça então ele não é sábio o sábio seria entre aspas é aí dando um paga-pau do caramba para um progressista a pessoa que é contra o acúmulo de poder contra o acúmulo de hierarquia e vê na relação harmônica das pessoas obliterando qualquer tipo de injustiça entre sociedades entre pares na sociedade para que possa ser exercido o adequado a convivência a justa convivência tem isso também se você expressar uma opinião que vai contra esse tipo de equilíbrio da natureza equilíbrio interno da sociedade o sábio não vai de acordo com a sua opinião ele não pode ir de acordo com a sua opinião não vai aprovar ela não pode aprovar não tem como ele é a figura de mediação ele é a métrica da realidade o sábio é a métrica da realidade ele é o conselheiro de humor extremamente importante ele é mais importante do que o acadêmico do que o pesquisador porque ele é aquele que define filosoficamente falando e eticamente falando o destino da sociedade ele é o guia ele é a luz ele é o conselheiro entre aspas também o líder essa é a figura do sábio como um líder vai aprovar alguma coisa que vai deturpar destruir ao futuro não pode não pode esse é o ponto mas ele então voltando pra frase o sábio não aprova uma pessoa por ela que uma pessoa por ela expressar uma determinada opinião ele vê a pessoa na sua ação na sua materialidade a sua densidade existencial tampouco ele vai rejeitar uma opinião por ela ser expressa por uma determinada pessoa isso é um pulo fenomenal determinada pessoa pode expressar uma opinião ele não vai rejeitar a opinião ele vai ouvir a pessoa ele não vai necessariamente aprovar mas ele vai ouvir ele não vai rejeitar mas ele vai ouvir ele não aprova e nem rejeita ele tem uma neutralidade de consideração ele tem uma um esmero de análise então ele é bem detalhado ele é bem é é coerente com a consideração da complexidade não pode rejeitar uma opinião expressa por uma determinada pessoa se um banqueiro determinada banqueiro expressar uma opinião não é porque ele é banqueiro ele vai rejeitar a opinião ele pode achar que a opinião no caso não é adequada ele não pode não aprová-la necessariamente caso ela seja problemática e contra a sabedoria dele mas se um banqueiro se um capitalista fala uma coisa adequada já que por ele ser capitalista ou banqueiro ou por ele ter uma identidade de profissão uma identidade de valores que a opinião dele necessariamente vai ser rejeitada ou seja você tem que analisar a opinião em si e junto a ela a pessoa também é as duas coisas ao mesmo tempo enquanto você não pode aprovar uma opinião por mais certa que ela seja porque a pessoa é uma pessoa complicada deturpada você também não pode fazer o oposto rejeitar uma opinião por ela ser expressa por uma determinada pessoa a pessoa pode ser deturpada pode ser deturpada mas isso não implica que a opinião dela seja errada ela pode estar certa ela pode naquela situação estar na posse da sabedoria na posse da compreensão na posse do esclarecimento e não importa se ela é circunstancialmente uma pessoa complexa não aceitável pode ser um ladrão pode ser um assassino pode ser até mesmo um pedófilo se ela expressa uma opinião adequada você vai ter que considerar a opinião e considerar a pessoa ele vai analisar as consequências as complexidades ele não vai aprovar a opinião para ela ser boa necessariamente ele pode aprovar boas opiniões sim para uma pessoa deturpada o que vai é a mediação da sabedoria para saber aonde está a utilização e a possibilidade de aprovação da opinião analisando o indivíduo que propaga ela a índole da pessoa é considerada assim e a qualidade da opinião a índole da pessoa não implica que a opinião seja necessariamente putável e seja abandonável e o contrário também uma boa opinião não implica que a pessoa seja uma boa pessoa é complexo porque é uma zona cinza terrível isso aqui é uma zona de guerra isso é um campo da consideração da prova da sabedoria o sábio tem um teste tem que cumprir uma tabela tem que cumprir a comprovação de que ele de fato exerce a sabedoria como é que ele faz isso ele é convidado e conduzido a neutralizar-se para considerar de maneira complexa e ampla a opinião expressa sem aprová-la e sem negá-la e a pessoa que a expressou sem aprovar ou negar a pessoa a neutralidade é a consideração plena da pragmaticidade ativa e efetiva da opinião desvinculada do indivíduo não importa quem propaga não importa se você não vai aprovar uma pessoa não importa quem propaga você vai analisar a opinião e não importa a opinião você vai analisar a pessoa a lógica é essa não importa quem propaga a opinião você vai analisar a pessoa não importa a opinião você vai analisar quem propaga ela E depois disso, eu não sei o que o sábio vai fazer. Vai tomar a decisão, é claro. Toda decisão é uma tomada de realidade. Tomada de realidade é uma tomada de responsabilidade. Toda tomada de responsabilidade é uma possível catástrofe. Ou um possível êxito glorioso. Mas não é uma possível catástrofe. O sábio vai se responsabilizar pela catástrofe? Vai. Ele vai ter que abraçar a impermanência, a fragilidade da sua humanidade. A sua incapacidade de ser perfeito na sua sabedoria. Porque se ele fosse perfeito, ele não cometeria um erro. O ponto da frase é simplesmente que ele não vai aprovar. Ele vai analisar a pessoa, depois vai analisar a opinião. Ou ele também vai analisar a opinião, sem rejeitá-la. Depois, mesmo que a pessoa seja inadequada, vai continuar analisando a opinião. Talvez essa opinião, que é uma opinião boa por uma pessoa ruim, vai ser aceita. Talvez a opinião boa expressa por uma pessoa ruim, não vai ser aceita. Depende. Ou mesmo, talvez uma boa pessoa expressando uma opinião ruim, a opinião não vai ser aceita. A pessoa sendo boa ou não, a opinião não vai ser aceita. Ou talvez uma boa pessoa expressando uma boa opinião, talvez a opinião não seja adequada também. Talvez uma boa opinião. Então, depende da circunstância. Varia imensamente. E sabedoria é o quê? Compreender toda essa complexidade. Compreender todas essas tonalidades. Compreender todas essas... Diversidades. É complexo isso. Complexo pra caramba. Eu não quero passar pra próxima frase, mas essa frase meio que esgotou, né? Vou dar exemplos aqui, vou ficar debatendo com vocês até acabar o tempo. Sobre ações e possibilidades de reações. Fora da frase, tá? Usando a frase como ponto de fuga. Vamos lá. Eu não quero passar pra próxima mesmo, porque eu quero fazer duas por aula. Senão eu vou ter que fazer a três até o fim, eu não sei. Vou ver qual é a três, já não vai. Por curtinho a gente faz. É curta. Dá pra fazer. Vamos fazer a próxima, vai. Vamos fazer a próxima. Dá curtinho, dá pra pegar esses 20 minutos aqui. Mais ou menos, uns 20 minutos e pouco. Vamos fazer a próxima, então. Beleza? Continuando aqui, então. Aparece uma frase de Confúcio. Já terminamos aquela, foi interessante. Mas eu não vou expor mais, me abranger mais. Eu acho que cansa demais, né? Calma, tem uma frase, eu expando ela ao limite, mas o limite também tem um bom senso, né? Então o bom senso é parar. Saber parar também é sabedoria. Esqueça as injúrias. Injúria é ofensa, tá? É agressão verbal. Ou moral também. Injúrias. Nunca esqueça as gentilezas. Uma frase interessantíssima. Por que esquecer as injúrias? Digamos que você me traiu. Verbalmente, emocionalmente, financeiramente. Você me passou a perna. Normalmente você vai levar a injúria como agressão de caráter. É você agredir o outro e tentar diminui-lo. Tipo assim, ah, você é um ladrão. Você não é ladrão, mas falam que você é um ladrão. Esquece. Entendeu? Tudo bem. Passou. Eu não sou, eu sei que eu não sou. Ah, você é um babaca. Tudo bem, eu vou esquecer. Ah, você é um... Pedófilo. Não sou pedófilo. Beleza? Não sou. Vou esquecer as injúrias. Esquecer. Esquecer é o quê? Deixar pra trás. Deixar de lado. Tá tudo bem. Não guardar rancor. Não guardar mágoa. Não fazer bola de neve. Não fazer tempestade de copo da água. Não, sei lá, não se torturar pela própria ofensa. Não ser afetado por uma coisa que te... Foi direcionada a você. Uma coisa negativa. Uma coisa destrutiva. Que visa, em grande parte, obliterar o seu ego. Obliterar a sua estabilidade. Jogar você pra fora do equilíbrio. Então, injúria é isso. Você sofreu injúria na sala de aula? Sim. É uma injúria. Uma injúria pode ser tácita. Pode ser abandonar você. É uma agressão sobre a sua existência. Você foi ignorado. Sim, você pode só pelo fato de ser ignorado. Mas que não propague nada em direção a você. Sofreu uma injúria. Uma injúria é uma agressão à sua existência. Ela pode ser uma agressão, como eu falei, física também. Uma agressão sensorial. Não é apenas uma agressão verbal. Ela é uma agressão contra a sua dignidade e identidade. Então, você foi afetado. Você foi agredido. Existencialmente, você sofreu uma injúria. Mas a lógica da frase é esqueça. Deixa pra lá. Se abandonaram, tá tudo bem. Se xingaram, tá tudo bem. Não injúria física, né? Injúria física, te agrediram. Aí já não tá tudo bem, né? Tá que tudo bem. Se agredirem você também, um soco. Abandona o rancor. Você tem que sobreviver. Você tem que se defender, é claro. Você não vai, sei lá, o cara que vai ceder a vida pra agressão do outro, né? Tipo assim, ah, não. Quero te matar. Não, você não vai abrir o peito e falar, me mata. Não, não é assim que funciona. Mas não chega nesses extremos. Mas se sofreu uma agressão, uma agressão física, perdoa ou abandona, esquece, segue em frente, segue a vida. Então a lógica é essa. Do tipo de violência que você sofra, todas as violências são injúrias. Não um assassinato, que é assassinato jamais que injúria, né? Mas violência. Toda violência. E você sofre violência o tempo inteiro. Você sofre violência quando você leva um fora. Você sofre violência quando você dá um fora. Você pode ser um rebote, né? Da pessoa ficar brava com você e te machucar. Te agredir. Você sofre violência quando você é demitido. Você sofre violência quando você é manipulado. Coerção. Coagido. Controlado. Você sofre violência quando você passa fome. Você não tem que ficar com rancor da natureza. Você não tem que ficar com rancor dos indivíduos. Você não tem que ficar com rancor da existência. Ou de Deus. Você não pode ficar bravo com Deus. Esqueça a divindade se ela te causou algum mal pra você. Esqueça a natureza se a natureza causou algum mal em você. Esqueça os seres humanos se eles causaram algum mal em vocês. Não faz mal. Segue em frente. Mesmo que seja um mal catastrófico assim. Não reproduza na mesma moeda. A lógica é essa. Esquecer a injúria. Não manter o ciclo de violência. Digamos assim. Dá um exemplo bem extremo. Os nazistas mataram a minha família. Tá tudo bem. Você tem que se mudar de falar. Você vai ter que seguir em frente. Você não tem que esquecer no sentido de memória. Tem que esquecer no sentido de... De... Tá tudo bem. No sentido de... Não. Não sinto nada. Sente. Você tem que sentir. Mas você não é vingativo. Você não vai destruir os nazistas. Depois, né? Depois que você vai depor. Vai se lutar pela sobrevivência. Tudo bem. Mas depois que eles foram depostos. Você não vai agredi-los como eles te agrediram. Você não vai repetir a mesma moeda. Você vai julgá-los de acordo com a justiça. Qual a justiça? Aí é complicado. A justiça é uma justiça que vai realizar a sacrifício. E de fato o assassinato deles, né? Tipo... O... Não é pra isso, né? É execução. Vai executar os agressores? Talvez. Talvez você execute os agressores. Essa execução é uma... É um modo de se... Não esquecer a injúria? Não. Ela é um modo de fazer... Justiça. Você vai esquecer o quê? No sentido de quê? Você vai seguir a sua vida. E vai... Purificar o coração. Vai... Aliviar a alma. Aliviar o peso. Seguir o seu caminho. Seguir a sua existência. Seguir em frente. Carregando o peso em você. Não tem que esquecer no sentido de... Esquecer o passado. Tem que esquecer no sentido de não carregar... O peso do rancor. O peso da vingança. Esse esquecimento que deve ser... Aplicado. De acordo com a minha interpretação, né? Lógico que pode ter uma outra interpretação. Outras leituras. Mas o peso da violência deve ser aplacado. Não o peso do esquecimento. O peso da... Da... Submissão. Da... Tolice. Onde você de fato se torna uma vítima. Continua abraçando o agressor. Não tem que ser vítima eternamente. Não tem que abraçar o agressor. Não tá tudo bem nesse sentido. Tá tudo bem no sentido de que você não vai se tornar o agressor. Você vai fazer justiça. Se for a justiça matar o outro, você vai matar o outro. Executá-lo. Não tem problema nisso. Acho que... Bom... Sei lá. Cada justiça escolhe o que é justo. Mas... A justiça em si é um modo de não esquecer as injúrias? Em parte, sim. Efetivar a justiça e não... É... Efetivar o perdão. É um fato... Complexo de dizer que você não esqueceu. Mas vamos dizer que... Tá tudo bem. Vai. É... Não necessariamente... É... Efetivar a justiça não necessariamente quer dizer que você... Ou seja, executar a pessoa não necessariamente quer dizer que você... Não esqueceu as injúrias. Quer dizer que você, num ponto pontual, efetivou a justiça. E aí fez uma execução. No caso dos nazistas, pra... Pra dar uma pseudo-justiça que... Equilibra as coisas, né? Matar o outro é um modo de equilibrar as coisas dos judeus que foram assassinados por um nazista. Mas a outra metade da frase é interessantíssima também. E chegando pra ela agora. Nunca... Nunca esqueça a gentileza. Nunca esqueça as gentilezas. Se alguém te deu água... Se alguém te deu comida... Se alguém te deu um conforto, um abraço... Se o seu amigo que não falava com você... No WhatsApp, por meses... Te deu um presente... Se deu a companhia dele... Se deu o ouvido dele... No passado distante, né? Porque pode ser que ele não fale com você por anos. Se ele foi seu amigo... E te... Ouviu... Te interagiu com você... Foi gentil com você naquele momento. Te deu a presença... A... Assim... O supra-sumo da... Da cooperação. Estar ao lado. E... Existir ao lado. Existir ao lado. Não esqueça. Nunca esqueça. Seja no coração. Na memória. Seja no cotidiano. Cultive. Regue. Alimente. A gentileza. Efetive a gentileza. Você tem que ser aquela pessoa... Que não pode ser esquecida. Que jamais vai ser esquecida. Que é amada. No sentido de... Essencial. Para a vida alheia. Se a gente esquecer as injustiças... E as injúrias. Injúrias. Não as injúrias. E... Prezar. Por jamais esquecer as gentilezas. E efetivar. Não as injúrias. E não... Calonear os outros. Mas efetivar. As gentilezas. Para não ser esquecido. Entra num... Num fluxo de harmonia. Num círculo positivo. É um círculo virtuoso. Um círculo de... Prosperidade. De virtuosidade. De gentilezas. E de... Prosperidade coletiva. Então esse é o ponto. A memória. É central. A memória. É o que programa. Seu modo de agir no mundo. Se não esquecer. Jamais. Os modos positivos. De ser afetado. São as gentilezas. A água que você bebe. A comida que você come. O ar que você respira. A gentileza para a natureza também. Tem que ser gentil com a natureza. A natureza te deu nutrição. É que nem você pegar assim. E matar um búfalo. Na selva. E respeitosamente. Tirar o couro dele. Dividir a carne. Entre os outros habitantes do vilarejo. Ou da aldeia. Dividir os ossos. Rezar pelo búfalo. Não esquecer a gentileza da vida dele. E deu vida para você. Porque você comeu ele. Você alimentou dele. E deu a sua resistência. A sua felicidade. Sua força para você. E você comeu o búfalo. Isso é o que? Não esquecer. Jamais. A gentileza da natureza. Não ficar bravo. E vingativo com a natureza. Tempestades acontecem. Remotos acontecem. Furacões acontecem. Enchentes acontecem. Queimadas acontecem. Segue em frente. Segue em frente. Não esqueça as gentilezas. Esqueça as injúrias. As agressões. Esqueça Zé. Você pode se traumatizar. Você vai se planejar para não ser vítima da próxima tempestade. Para não ser refém da natureza. Sim. Mas você não vai violentar a natureza. Você não vai destruir a natureza. Ser passivo agressivo com ela. Você vai conduzir uma relação harmônica. onde você não vai esquecer as coisas boas que ela te provê. Mas vai diminuir ou afastar as coisas ruins. Vai olhar para o lado positivo. Vai criar um círculo virtuoso de relação com o mundo. A lógica dessa frase também é essa. Respeitar a natureza. E você me pergunta. Humanos respeitam a natureza? É óbvio que não. A gente é rancoroso. Vingativo. Destrutivo. Passivo. Passivo agressivo. Talvez. A gente é. Extremamente. Manipulador. Também. Entre outras características. Que definem o nosso comportamento em relação ao meio ambiente. Se o meio ambiente nos agride. A gente agride de volta. E agride em dobro. Se a sociedade nos agride. A gente agride de volta. E agride em dobro. Olho por olho. Dente por dente. Todo mundo é cego. Todo mundo é banguela. Todo mundo na sociedade. Tende a ter uma diplomacia. Sim. Tende a ter uma diplomacia. Mas sempre tem gente sofrendo na diplomacia. Tem que ter uma guerra controlada. O que é uma guerra controlada? Gente. Diplomata. E amiguinho. E uma certa casta social. Uma certa hierarquia de nobreza. De posses. De posses. De renda. De cultura. E a outra galera. Que não é da cultura. Não é da nobreza. Não é da casta econômica. Social. Acontece o que? São os cegos. São os banguelas. A gente terceiriza o sofrimento. É que nem você colonizar um país. E terceirizar a exploração. É que nem os Estados Unidos. Ser o capitalismo. E a gente no Brasil. Ser a periferia do capitalismo. Somos os sofredores. Somos aqueles que estão cegos. E banguelas. São aqueles que estão sofrendo. A injúria. E dentro da civilização deles. Eles fazem uma diplomacia. De prosperidade. E gentilezas entre eles. Gentilezas que veem no outro. Um objeto a ser utilizado. Para que eles se mantenham no poder. Para que se mantenham no equilíbrio. Da hegemonia. Da estabilidade. Da prosperidade. Do controle do poder. Do controle da existência. Do controle do ego. E é isso. É um país. Dominando outros países. É uma sociedade. Dominando outras sociedades. Terceiros anos. Em grande parte. Junto ao outro. Junto a casta. A sua sociedade. Como por exemplo. Castas minoritárias. Como os negros. Homossexuais. Mulheres. Pobres. Não instruídos. Alfabetos. Viciados em dependência química. Dependentes químicos. Não é viciados. Dependentes químicos. Pessoas fragilizadas. Psicologicamente fragilizadas. Fisicamente traumatizadas. No sentido até de ter lesões no corpo. Deficientes físicos. Deficientes cognitivos. Ou mentais. São pessoas minoritárias. Que são o que? Agredidas. Não tratam-se com gentileza. São excluídas. Não fazem parte da coletividade. Você sabe que é assim. Você é pobre. Você se investe mal. Você é de um canto. Pobre de um canto. É negro em um canto. Drogado. Ou dependente químico. Dependente de drogas. Em geral. Não gosto dessa palavra de drogado. Ou de viciado. Certo até vai. Porque de fato é uma dependência química. Mas. É dependente químico. E tal. Num canto. E é isso. Sociedade é bolha. Sociedade é agressão. E defesa de blocos. De identidades. E é complexo. A gente sempre está lutando contra as injúrias. Não esquecendo elas. Revidando. Com o dobro de força. Por vezes. Destruindo a vida do outro. Esquecendo a gentileza. A gentileza é muito facilmente. Subestimada. A gente pode odiar uma pessoa. Porque ela fez mal para a gente. Uma vez. Duas vezes. Esquece o quanto ela fez de bem. E eu sou vítima. Vítima não. Eu sou culpado nisso também. Tem sim pessoas com quem eu me relacionei. E ela me fez mal. Muito mal. Porque. Numa situação muito pontual. Ela. Tratou-me mal. Mas. Em outra parte. Ela tinha me tratado muito bem. Ela foi muito gentil. Ela me causou muita felicidade. Só que eu acabei levando. Para o lado mais passional. E. Valorizei. E inflei mais. A parte negativa. E por isso. Eu também agredi a pessoa. Por isso. Também eu causei injúria nela. E eu. Perdi a gentileza. E eu. Causei. A vingança. E o rancor. E a agressão. E eu sim. Eu agredi. Várias vezes. Não verdade. Várias pessoas. É muito comum. O que eu estou tentando aqui. É mostrar para vocês. Quem estiver ouvindo isso aqui. Não sei se tem alguém ouvindo. Ninguém no momento. Acho que essa aula aqui. Foi uma aula só para. Para mim mesmo. Para que alguém ouça. Mas o que eu quero dizer. Com esse fimzinho de aula. Com esses dois minutos finais de aula. É que. De fato. Somos pecadores. Nem eu falei na parte da aula anterior. Somos parte da solução. E parte do problema. E sim. Causa injúrias nos outros. Sofremos injúrias também. A gente é gentil com os outros. E. Angariamos gentileza também. O ponto é o como a gente consegue gerenciar. Esse peso da relação humana. Purificar as injúrias. Engrandecer as gentilezas. Em todos os tipos da sociedade. Em todos os momentos da sociedade. Segmentos da sociedade. E. Eu sou um falho. Eu já falei aqui. Eu falhei miseravelmente. Eu. Eu inflei. E dei muito mais valor. Para o lado mais. Meu lado egoísta. E para o lado. Não perfeito. As imperfeições do indivíduo. Inflei as imperfeições. E neguei as possibilidades de. Características gentis. Características positivas. Eu vi muito mais pelo lado negativo. Que pelo positivo. E pelo lado negativo. Foi o que eu tomei a decisão. Então é uma decisão muito. Rancorosa. Eu tomei uma decisão de rancor. E não uma decisão de gentileza. Eu não pratiquei a gentileza. E eu mesmo exerci a injúria. Eu fui injuriado. Fui injuriado. Injuriado eu não sei de agredido. Mas eu efetivei a injúria. Então a ideia aqui é você. Efetivar gentilezas. Diminuir injúrias. Efetivar gentilezas o tempo inteiro. Te ofenderam. Efetiva a gentileza. Te agrediram. Efetiva a gentileza. Te diminuíram. De N modos. Efetiva a gentileza. É um esforço. Hercúleo. Para efetivar. Um círculo positivo. E harmônico. É um círculo. Virtuoso. Um círculo virtuoso. De transformação da realidade. É um esforço. Hercúleo. Imenso. Imenso. Mas é interessante no resultado. Não ter raiva da mãe. Não ter raiva do professor. O professor não ter raiva do aluno. O aluno não ter raiva do professor. Não ter raiva dos pais. Os pais não ter raiva da direção. A direção não ter raiva da comunidade. A comunidade não ter raiva da direção. Ser gentil com todo mundo. E não injuriar-se. É dificílimo. É utópico. Mas é lindíssimo. Então a aula acaba por aqui. Obrigado por me ouvirem alunos. Quem me ouviu também pelo YouTube. Pelo OBS. Por tabela. Obrigado mesmo. Eu sei que essa frase é bem... Sabedoria oriental. Pode ser assim, né? Na veia. Mas... A lógica é essa, tá? Então, brigadão. Acabou a aula aqui. Até mais. Até a semana que vem. Está aqui gravado. E se precisarem do link também do YouTube. Me dê um oi lá. E tamo aí. Ok? Falou, galera. Falou, galera. Falou, galera. Também do OBS barra YouTube. Gravei. E fechando aqui a aula. Obrigadão, pessoas, quem viu. E até mais.